É linda! Onde encontrou essa pedra nova? No Vale das Pedras Brilhantes? Não, por aqui mesmo. Linda, não é? É. O que foi, Tricia? Ela está com fome. Vimos uma árvore estrela enorme, mas as melhores estavam altas demais para eu alcançar. Então vamos lá, fazer uma boquinha. Cacajá, Raikou. Por que tudo tem que estar tão alto? Não! Não! O Vale das Pedras Brilhantes Saura, o que houve com a minha linda pedra? É só com isso que se preocupa, sua linda pedra? Eu machuquei meu queixo tentando salvá-la, mas você liga? Não! Ah, Sakura! Tudo bem, vão se esconder. Uma árvore estrela, duas árvores estrelas, três árvores estrelas, quatro árvores estrelas... Prontos ou não? Aí vou eu! Vintouço! Ah! Vintouço! do nosso esconderijo de novo! Um, dois, três! Saura, achei você! Não me achou nada! Claro que achei! Eu vi você ali e aqui está você! Então eu achei você! Ruby está certa! Ela achou você! Está com você, Saura! Está, está! Como pode estar comigo quando eu nem estava brincando? Saura, você está bem? Não! Eu gritei com a Tria! Eu disse que ela se importava mais com as suas pedras do que comigo! Por que você fez isso? Olha, eu não falei sério, mas eu estava muito brava! Por que você estava brava? Bom, é que eu deixei, sem querer, a pedra brilhante dela cair na água rápida! Se foi sem querer, você podia dizer pra ela Opa, epa, desculpe, foi mal! Eu poderia dizer o quê? Você diz Opa, epa, opa, opa, opa Eu acho que errei Opa, epa, opa, opa, opa Opa, epa, opa, opa Eu acho que... Opa, epa, opa, opa, opa Eu estava sozinha e perdi suas pedras Opa, epa, opa, epa Depois fui embora, mas gritei com elas Opa, epa, opa, epa Eu não queria vê-las cair Não, não Só fiquei olhando, foi um erro meu Opa, epa, opa, opa O erro foi seu Opa, epa, opa, opa, epa Você não pode desfazer o que fez E não tem como consertar E diz Opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, epa, opa, opa, epa Opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, opa, epa É, é, é! Agora podemos dizer opa, epa para a tria E que você lamenta ter perdido a pedra brilhante dela É uma boa ideia, pata saura Mas isso é pouco Eu tenho que fazer mais E se trouxéssemos para a tria todas as árvores e estrelas que conseguíssemos O espora vai comer tudo antes mesmo de chegarmos até ela Já sei Podíamos pegar alguns rastejadores engraçados dos zumbis dos voadores Aí você comeria tudo Eu já sei Podemos ir até o Vale das Pedras Brilhantes e trazer outra para a tria É uma ideia Petrus, o que houve? Eu não tenho certeza se quero ir Por que não? O Vale das Pedras Brilhantes é perto da Montanha Fumegante Ei, daí Eu não gosto da Montanha Fumegante É um lugar ruim com muita fumaça Eu não entendo O que a Montanha Fumegante tem de ruim? Tem uma fumaça grande e escura que deixa o céu negro e assustador E às vezes treme tudo Igual a saura quando tá nervosa Petrus, nós só vamos passar pela Montanha Fumegante, tá bem? Não terá perigo Claro que não Só porque treme igual a saura não significa que é assustadora como a saura Não, não, não Entendeu o espírito da coisa? Já esteve alguma vez na Montanha Fumegante? É claro que sim Bem de longe Aposto que não é isso tudo de perto Pode ir lá e ver por si mesmo O quê? Se eu for para a Montanha Fumegante eu posso me perder ou bater em alguma coisa assim É, não seria nada bom Ah, então tá Bom, eu acho que já vou indo, tá? Olha, Petrúcio, ninguém quer que você faça nada que você tenha medo Tá, tá bem Obrigado Peraí Eles acham que eu tenho medo? Oh Espere por mim Espera aí Lá está ela, a Montanha Fumegante Puxa, a Montanha Fumegante é uma Montanha Fumegante Já ouvi dizer que também a chamam de Montanha Kabum, porque às vezes ela faz Kabum Bum É, Bum Kabum Estamos chegando O Vale das Pedras Brilhantes fica depois da Montanha Puxa, a Montanha Fumegante é muito bonita, muito mesmo É, não parece tão perigosa, parece Petrúcio Não O Vale das Pedras Brilhantes é logo ali É só passar pelo precipício, descer e pronto, chegaremos Viu só, Petrúcio, não há o que temer Para de me chamar de Medroso Eu não tenho medo da Montanha Fumegante Na verdade eu posso voar sobre a Montanha Fumegante se eu quiser Petrúcio, não Não precisa fazer isso Eu preciso sim Agora olhem para mim Ele está conseguindo Eu estou conseguindo, está voando sobre a Montanha Fumegante Eu não devia ter tentado, eu irritei a Montanha Cuidado, Petrúcio Você consegue Voar Voar Ah Voe, Petrúcio, voe Ah Tô estando voando Ela tá voando Ah Acabou. Estamos bem. Está tudo bem. Bem? Mas não tem nada bem. Eu quase fui atingido por aquelas pedras de fogo e todo esse treme-treme é minha culpa. Como assim sua culpa? A montanha fumegante não gosta de voadores. Eu a deixei furiosa. Esse lugar é muito ruim. Isso é bobagem. Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa porque voou. Como você sabe? Quando eu voei, ela fez cabum. E quando eu parei de voar, ela parou o cabum. Está bem. Está legal. Então é só não voar por cima dela e não vai acontecer de novo. Eu não vou voar, tá? Não se preocupe. Não vou voar nem pertinho dela. Pessoal, é melhor irmos se quisermos chegar no vale e voltar para casa antes de escurecer. Bom, chegamos. Que lindo! Agora entendi porque chamam de Vale das Pedras Brilhantes. Vale das Pedras Brilhantes. Olha só essa aqui. E essa aqui? E aqui tem um monte. Elas são tantas. Eu nem sei qual escolher. Tudo bom, tudo bem. Nós achamos um bom lugar. Tudo bom, tudo bem. E é bonito pra brincar. Vem, é só olhar. Vem, é só olhar. Quantas pedras a brilhar. Não quero mais parar. E você, amigo? Nem eu, nem eu, nem eu. Tudo bom, tudo bem. Como é bom, aqui está. Tudo bom, tudo bem. E é bonito pra brincar. A minha pedra é cheia É essa! É essa aqui! É ainda mais bonita do que a que eu perdi É muito linda É sim! É, é, é Se eu conseguisse soltá-la, vamos ver, sim Peguem essa pedra! Eu peguei! Ah, não! Eu não peguei! Isso não é nada bom Não, isso é tudo culpa minha A motelha fumegante está muito brava comigo Muito, muito brava Temos que sair do vale antes que o rio de fogo dessa montanha nos isole Saura, o que você está fazendo? Eu? Eu vim de muito longe por essa pedra, não vou deixá-la aqui Rápido, corra! Que ideia! Rápido! Vamos voltar para o vale rápido Vem de muito longe por essa pedra, não vou deixá-la aqui Vem de muito longe por essa pedra, não vou deixá-la aqui Vem de muito longe por essa pedra, não vou deixá-la aqui O que estão esperando? O que estão esperando? Vamos, espóram-nos! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Oh, não! Força, espóra! Ah, é o fim das pedras brilhantes Não, não, não! Petrúcio, você tem que buscar ajuda Eu não vou voar aqui, não vou deixar a montanha mais furiosa Mais furiosa do que isso? Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa Mesmo que tenha deixado, você ainda tem que voar Dependemos de você Tudo certo, eu vou Bom garoto, Petrúcio, você vai conseguir Eu queria ter a mesma certeza que ela Não deixei a montanha furiosa, não deixei a montanha furiosa Ah, espero Não está furiosa A montanha fumegante é apenas uma montanha Não se preocupe, eu vou rápido Eu sabia que ele ia conseguir Agora tudo o que temos que fazer é esperar E quando você só tem que esperar Esperar é fácil É, muito fácil mesmo Hoje está um dia tão tranquilo por aqui Tomara que as crianças não estejam entediadas Petrúcio! Ah, o que foi, Petrúcio? Ah, meus, meus amigos, preciso de ajuda Ah, é impressão minha ou está ficando um pouco quente aqui? Não é impressão Não queria dizer isso Mas estou com fome Eu gostaria que não olhasse para mim quando dissesse isso Gostaria mesmo, sabia? Pessoal, eu cheguei Petrúcio, você conseguiu! Viva! Viva! Vovô! Vovô! Chegamos, crianças Podem subir, podem subir que nós vamos dar um passeio Prontinho, crianças Faz cócegas Cuidado, um de cada vez Tria, espere até ver o que eu trouxe Viemos até aqui para pegar a sua nova pedra brilhante Cuidado, Saura Ah, essa não! Essa não puxa Por favor, me desculpe por tudo Que bom que você está bem, Saura Você é muito mais importante para mim do que qualquer pedra brilhante Bom, vamos para casa, pessoal Parece que teremos que ir pelo caminho mais longo Nós não Somos voadores E a montanha fumegante é só uma montanha O último que chegar é pior que ovo pode PEDROCIO 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 Saura Eu estou bem Fujam Pessoal Tomara que tenha vindo por aqui Quem colocou essas pedras aqui? A incrível garota 3 chifres PEDROCIO 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 Eu não vi a Saura Onde que ela está? O QUÊ? Acham que... Os barrigas rastejantes pegaram a Saura? Oh, não, não, não! Pobre Saura! Saura! O quê? Nossa! Você está viva! Poxa, é tão bom ver que você está bem! Os barrigas rastejantes não te pegaram? Ah, quase isso! Eu fiquei presa num grande círculo de pedras achatadas e eu as derrubei! Você derrubou os barrigas rastejantes? Derrubei as pedras e assustei os barrigas rastejantes! Saura assustou as barrigas rastejantes? Você nos salvou! É, é, é! Na verdade, não foi bem assim! Saura expulsou eles! E sozinha! Olha, eu... Ah, tá, tudo bem! Saura! Saura assustou os barrigas rastejantes quando nós estávamos lá no além misterioso! Na verdade, eu... Saura é muito corajosa! Temos que achar o buraco e fechá-lo para sempre! É... Enquanto isso, é melhor vocês irem para casa! Ah, tá legal! Se não fosse por você, nós nem íamos saber a respeito dessa abertura! Obrigado! Saura é uma heroína! Saura é uma heroína! Eu vou contar para todo mundo que a Saura é uma heroína! Espera aí! Desça para lá! Pessoal! A Saura é uma heroína! A Saura nos salvou dos barrigas rastejantes! A Saura expulsou as barrigas rastejantes! A Saura é uma heroína! Olha lá ela! A heroína! O que é isso? Árvore e estrela? Mas por que elas estão caindo? Viva a garota de três chifres! Ela é incrível, tão valente! Os dentes afiados expulsou E a todos nós salvou! A sua tarefa foi demais Para alguém tão pequenininho Mas é forte e corajosa também Que brilho a Saura tem! Viva a garota de três chifres! Que linda história pra contar! Foi coisa pra impressionar E a nossa estrela brilhar Ela é incrível, é demais! Ela é incrível, é demais! Saura, eu sempre soube que você era incrível! Oi, pescoçudo! Soube o que a minha filha fez? Sim, eu estive com ela esta manhã Ela sozinha conseguiu expulsar os barrigas rastejantes Sei! Acho que vai gostar de saber Que desbloqueamos a abertura na Grande Muralha E não havia nenhum sinal dos barrigas rastejantes É claro que não! Quando um três chifres expulsa alguém Expulsa pra valer! Não é verdade, Saura? É, tomara! Na verdade, eu não fiz nada demais Bobagem! Você é uma heroína! Você ficou e lutou Enquanto seus amigos saíram correndo Ainda bem que ela puxou ao pai Hein, pescoçudo? Quem veio ouvir a história da incrível Garota Três Chifres? Ponte a ele, Saura Estávamos explorando lá perto da Grande Muralha e... Da Pedra do Discurso, Saura E fale mais alto! Eu, o Littlefoot e... Vá direto pra sua parte Desculpe, pai Tudo bem Bom Lá estava eu Apenas eu e os barrigas rastejantes Quando... Ela estava encurralada Imaginem! Isso aí Eu estava encurralada Pelos barrigas rastejantes Eu encostei numa pedra Não, não! Ela está sendo modesta Mas nós queremos ouvir a verdadeira história Não é verdade? Lá, Saura! Conta a história! Nós também! É uma história muito, muito longa Conta pra gente o quanto você foi corajosa E como expulsou os barrigas rastejantes para o além misterioso Isso mesmo! Então, ouviu, Saura? Eles estão loucos pra ouvir a sua história Então tá Bom Eu estava cercada Pelos mais perversos barrigas rastejantes que eu já vi E eles estavam tentando me abocanhar com aqueles dentes enormes e horrorosos Queriam machucar meus amigos O quê? Não, não, não! Ah, sim Mas eu não ia permitir isso Então eu... Então eu os levei em direção às pedras E foi lá que eu bolei o meu plano Se não tiver problema pra você, Spora Hoje eu gostaria de andar em cima da incrível garota três chifres E se não tiver problema pra você, Saura? Tá bem Boa ideia! Você vai estar segura se acontecer alguma coisa ruim durante o jogo Ah! O que poderia acontecer? Não vai acontecer nada durante o jogo Só que a minha equipe vai vencer Você pode ter sido a heroína ontem, Saura Mas hoje você é uma garota três chifres normal Então prepare-se para jogar E é? Nós só queríamos ver a incrível garota três chifres Ah! Vocês já viram Qual é a história de como expulsou os barrigas rastejantes? É... Conta Conta Por favor Eu contei essa história todinha ontem Mas eu não ouvi Nem eu Eu também quero ouvir É uma linda história E a Saura é tão corajosa Bom Eu acho que fui corajosa E você salvou todo o grande vale dos barrigas rastejantes Foi mesmo impressionante, não foi? Ah! Todo mundo sabe que os barrigas rastejantes são assustadores Mas eu sempre soube como cuidar deles Então, quando eles estavam perseguindo os meus amigos Eu sabia que tinha que impedi-los Para onde quer que ela vá Todo mundo quer escutar a história Acho que ela não se importa Falar dela mesmo é uma das coisas que a Saura mais gosta de fazer É... É assim mesmo Ela fez uma boa ação E foi quando eu usei o meu chifre Eu joguei pedregulhos nos barrigas rastejantes E assustei todos eles! Barrigas rastejantes de um lado Barrigas rastejantes do outro Olá, Littlefoot Ruby Vocês vieram aqui para ouvir a grande história da Saura Nós já ouvimos Ao contrário dos meus amigos Eu permaneci calma Eu sabia que tinha que detê-los Mas nós não ouvimos essa parte Então eu empurrei o barriga rastejante de mancha vermelha com a minha cabeça Só os dois amigos dele Eram três? Eram dois barrigas rastejantes Ora, talvez você não os tenha visto Porque você estava fugindo Onde é que eu estava? Ah, sim Os amigos dos barrigas rastejantes apareceram E eles eram grandes Do tamanho de duas árvores estrela Barriga rastejante desse tamanho? Shhh Mas de jeito nenhum Eles iam me botar pra fora do meu vale Aí eles bateram suas patas gigantes Então eu pulei diante deles e disse Vocês, saiam do meu vale! O quê? E eles voltaram correndo para o além misterioso E nunca mais voltaram É! Quem quiser ouvir a história da incrível garota Três Chifres de novo Esteja aqui antes do círculo brilhante sair do céu Sempre que eu escuto essa história Eu escuto coisas novas sobre o que aconteceu Isso porque toda vez que ela conta a história Ela conta uma história nova Não sabia que um barriga rastejante podia ser tão grande Ei! É por isso que eu ainda sinto o cheiro dos barrigas rastejantes Eles são enormes Ainda sente o cheiro deles? É claro! Desde o dia que eles nos perseguiram Por maior que eles sejam Você não teria como sentir o cheiro deles de lá do além misterioso Só se... Eles não voltaram Não! Saura fez eles voltarem para o além misterioso! Com as suas pisoteadas E se ela deu mesmo essas pisoteadas Talvez ainda haja pegadas Vamos até o círculo de pedras para ver Assim vamos saber qual parte da história da saura é real E qual parte da história da saura não é real Lá está o círculo de pedras Deve ter sido aqui que a saura expulsou todos eles! Mas ela não expulsou o cheiro deles E daí? Não tem nenhum barriga rastejante aqui! Aliás, não tinha nenhum aqui! Daquele lado Isso explica o cheiro deles aqui Mas ela... Mas ela afugentou eles Você viu para onde eles foram? Eu vi E esse caminho segue direto para a nossa casa Temos que avisar a todos rápido Então, saura não é uma heroína? Eu não ficaria surpresa se soubesse que já sou famosa lá no Além Misterioso Talvez vocês estejam contando essa mesma história a respeito da incrível Garota Trichifres nesse momento Mas para eles é uma história assustadora Eu duvido que alguém tenha coragem de enfrentar a incrível Garota Trichifres O próximo vai ser o Garra Vermelha Barrigas rastejantes! Voltaram! Para cá? Impossível! Você não ouviu a história? Não ouvi, mas vi a verdadeira história com meus próprios olhos E o Petruccio também, o Little Food e o Dentuso E o cheirei com o meu próprio nariz Ora, por que não podem aceitar o fato de que a saura é melhor do que vocês? Ela os afugentou para sempre e pronto! Os barrigas rastejantes estão amedrontados demais com a saura para voltar, não é, saura? Saura? Você tem certeza de que eram barrigas rastejantes? Pode ter se enganado Dizem que expulsou os barrigas rastejantes gigantes Bom, talvez não fossem gigantes Mas você fez eles fugirem, não fez? Olha, eles fugiram sim, mas eu não vi para onde eles foram Na verdade... Olha, eu não fiz nada incrível Eu derrubei algumas pedras sem querer Eles se assustaram e fugiram Ah, eu não fiz isso, era mentira Eu nem fui atrás deles Quer dizer que os barrigas rastejantes ainda estão no grande vale? É isso que estamos tentando dizer para vocês É verdade ou não? Não é heroína Que vergonha! E nós a chamamos de incrível Mas não passa de uma grande mentirosa Nos enganou Contando sua história Essa não Nunca disse que era invenção Só que o perigo voltou A rondar O que fazer Se ela o vale Não pode salvar O que será Que podemos planejar Saia logo daí Não dá mais não Que papelão Pessoal, por favor, calma Sabemos muito bem Que não devemos deixar a segurança do grande vale para nossas crianças É responsabilidade nossa E agora Temos que achar os barrigas rastejantes E expulsá-los de vez É melhor você ficar aqui Ai, eu não acredito Que eu acreditei na incrível garota três chifres Ai, não, não, não Por que você contou uma história que não era verdadeira? Pai Estou muito decepcionado com você Mas, pai Agora não, Saura Eu preciso ficar sozinho É tudo culpa daqueles barrigas rastejantes idiotas Se eles não tivessem vindo Agora todo mundo vai ficar bravo comigo pra sempre Até o meu pai Ah, e se eles não tivessem fugido Eu assustaria eles Com o meu urro Assim Ah 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 Pai! Fiquem longe da minha filha! Eu disse, fiquem longe! Eu disse que parecia um urro de três chifres. Vamos, pessoal! Vamos nos livrar deles para sempre! Eu sinto muito, pai. Não, eu sinto muito. Eu pressionei você para inventar aquela história. É, mas fui eu que menti. Eu agi muito mal. Mas é que é tão bom ser uma heroína. Ah, Saura, você sempre será minha incrível garota a três chifres. Obrigada, pai. Aliás, ninguém mexe com a minha três chifres. Nada! Mergulhar! 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 Cadê ele? Eu te peguei! Tá aí! Littlefoot! Littlefoot! Oi, Petrúcio! O que está havendo? Eu! Eu voei até aqui! Vi uma coisa do céu. Littlefoot tem que ver! O que é? É uma grande surpresa! É uma grande surpresa! Vem comigo! Por aqui! Por aqui! Oi, Littlefoot! Pai, você voltou! O grande teste do pescoçudo! Ah, que surpresa você e o Chorin voltarem agora ao grande vale! Sei que é mais cedo do que a nossa visita normal, mas... Sabe por que o seu pai tá aqui, não sabe? Brom, você chegou! Estávamos começando a duvidar se você ia conseguir! Eu também comecei a arrumar o local de teste! Local de teste? É! Para o grande teste do pescoçudo! Hã? O grande teste do pescoçudo é uma série de tarefas. Todo jovem pescoçudo tem que enfrentá-las antes de chegarem à fase do grande crescimento. Normalmente, o jovem pescoçudo faz o teste com sua mãe ou pai. Por isso eu estou aqui. O que eu tenho que fazer para passar no grande teste do pescoçudo? Ah, isso eu não posso dizer. O teste foi feito para comprovar se o pescoçudo tem as qualidades necessárias para um dia liderar o bando. Puxa! É melhor dormir cedo esta noite, Littlefoot. Vovó tem razão. Ao primeiro sinal do círculo brilhante, partiremos para o local do teste. O que foi, Littlefoot? Está nervoso com o teste? O que foi, Littlefoot? Está nervoso com o teste? Brom disse que esse é o tipo de teste que você está pronto ou não. Esse é o tipo de frase que a Ruby diria. Acho que você tem sorte. Eu queria muito fazer o teste, mas o Brom não deixa. A sua vez vai chegar logo, Shorey. Quando estiver pronto. Mas eu estou pronto agora! Você poderia fazer o teste com o Shorey ao invés de mim? Vamos, Littlefoot. Está na hora. Eu estou pronto para ser um líder. Não gostaria de ir até o buraco de água? Lá pode brincar com os amigos do Littlefoot. Ah, tá. Aposto que eu posso provar para os amigos do Littlefoot que eu estou pronto para ser um líder. Olha só, pessoal. Lá vem a vovó pescoçuda com o Shorey. Oi! Oi, Shorey. Oi. Shorey veio brincar com vocês enquanto Littlefoot está fora com o pai. Oba! Obrigada, crianças. Ah, vem. Vamos brincar. Estamos brincando de nadar e mergulhar. Ah, obrigado. Eu posso brincar de nadar e mergulhar a qualquer hora. Mas enquanto estou aqui no grande vale, eu quero ver a grande pedra da travessia. A grande pedra da travessia. É, o Littlefoot me falou dela da última vez que eu estive aqui. Ela fica bem acima da água rápida e eu mal posso esperar para atravessar. Ah... Olha, a gente não quer não. Deve ser muito legal. Uma aventura. É, e o Littlefoot me disse que vocês adoram aventuras. Eu quero ir numa aventura, aventura eu quero ir. Eu quero ir nessa aventura e a grande pedra atravessar. Nós sabemos por onde ir. E é longe a berça, é longe sim. Não é perto isso eu sei. Correndo eu vou. Podem vir, eu levo vocês. Eu sei que logo vamos voltar. Então vamos lá. Segui-lo já. Quando eu vou numa aventura, aventura eu gosto sim. Que todos façam tudo o que eu disser. Que a gente vai também é o que você quer. Eu quero ir com vocês também. Vamos, vai ser divertido. Vocês aí, me sigam. Por que seguiríamos você? Ah... Porque... Porque... Eu já fiz o teste do grande pescoçudo. Você fez? É claro. E isso quer dizer que eu estou pronto para liderar meu bando numa aventura. E onde é que está o bando? Com licença, desculpe. Mas a grande pedra da travessia é para lá. Eu já sabia... Que eu ia beber um pouquinho d'água antes. Olha gente, eu não sei se ele vai encontrar a pedra da travessia sozinho. Pois é, e se ele se perder não teremos que aturá-lo. Mas eu quero muito ver a grande pedra da travessia também. Tá bom, tá bem. Oh, Shari. Espere a gente. Nós vamos com você. Isso mesmo. Me sigam. Chegamos, filho. Agora pode me dizer o que é o grande teste do pescoçudo? O teste consiste em três tarefas separadas. Cada uma termina quando você achar uma árvore estrela vermelha. Árvore estrela vermelha. Tá bem. A primeira tarefa é um caminho difícil que testará sua força, resistência e coragem. Você terá que chegar ao topo da montanha achatada para completá-la. Ah... Tá bem. Eu tenho que chegar ao topo. Eu tô bem, pai. Não prefere descer, filho? Não. Eu sei que vou conseguir. Eu consegui. E aqui está a folha vermelha. Pelo menos eu sei que eu posso descer deslizando. Opa! Opa! As ouvidoras amarelas! Que coisa nojenta! Você se acostuma. Eu não posso seguir numa aventura com alguém que come isso. Não pode? Eu não. Não. Mas... Eu quero ver a grande pedra da travessia também. Tudo bem, dentuço. Você e eu vamos até a grande pedra da travessia. O restante pode ir com o Shory. Ah, que ótimo. Sorte a nossa. Rápido. Vamos alcançar o Shory. Pai, olha... Eu consegui. Eu completei a primeira tarefa. Muito bem, Littlefoot. Agora está na hora de ir para a próxima tarefa. A próxima tarefa é um teste de inteligência. Você tem que achar a segunda árvore estrela vermelha que está escondida nessa floresta. Como eu vou fazer isso, pai? Você tem três pistas. As estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore e descubra o problema. As estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore e descubra o problema. Como eu vou achar uma simples árvore estrela vermelha aqui? Olha lá! A grande pedra da travessia! Agora, por onde é que eu vou? Eu vou voar e ver o melhor caminho! Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Ou sim, 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 sim. Tá, então tá bom. Se você vai descansar, eu vou conduzir os outros sem você. O quê? Você não pode deixá-los para trás. Então, olha! Tudo bem! Nós nos encontramos com vocês lá. Eu aposto que não consegue me acompanhar. Ou será que tá com medinho? Medinho? Saura! Shory! Esse caminho é o mais longo! Como é que o Shory conseguiu passar no teste de liderança? Será que é um teste para líderes ruins? As estrelas caíram, olhe para a penugem da árvore e descubra o problema. Aí! Aquela árvore não tem nenhuma estrela. Então as estrelas caíram. Peraí! Se essa árvore não tem nenhuma estrela, como eu vou encontrar uma estrela vermelha aqui? Estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore. Penugem da árvore. Só está crescendo de um lado da árvore. Agora, descubra o problema. Vamos ver. A estrela vermelha! Muito bem, Littlefoot. Agora você pode ir para a tarefa final. Por que demoraram tanto? Bom, nós, nós... Nós preferimos pegar o caminho da aventura. Ah, é claro. Cuidado, Shory. Não chega muito perto. Essa pedra da travessia não parece tão alta. Ah, mas é sim. Ela é muito alta. Altíssima. Hã? Vocês são um bando de ovos podres. Mas eu não. Shory! Hã? 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 Ah! Gumbi e Dendonso estão vindo. Vou pedir para eles ajudarem. Sua tarefa final é achar um caminho seguro através do rio de fogo. Então, que qualidade de um pescoçudo isso deve testar? Isso eu não posso dizer. Faz parte do teste. Bom, eu poderia pisar nas pedras para atravessar. Mas as bolhas de fogo podem espirrar nas pedras. Então isso não é uma travessia segura. Tem que ter outro caminho. Nós estamos aqui para ajudar o Shory. Ele precisa mesmo de ajuda. Ah, sim, sim, sim. Podem nos ajudar a puxar! Puxa, muito obrigado pela ajuda, pessoal. Até que você é o levinho, Shory. Como vocês me ajudaram, eu vou deixar que vocês dois façam parte do meu bando. Puxa, obrigado. Já usei trocos como esse para atravessar rios e precipícios. Mas sei que se colocar madeira no fogo, ela vai pegar fogo. Isso também não é seguro. Acho que é contra as regras pedir uma dica, né, pai? Por aqui, pessoal. Pense, não é o caminho de volta. Pois é, não adianta falar com ele. Ele está ocupado demais nos guiando para ouvir. Queria que o Littlefoot estivesse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o líder a ser um líder. Olha, Shory, às vezes os melhores líderes sabem quando é melhor deixar que outro lidere. É mesmo? Ah, é... claro! Então, por favor, você diga o que nós temos que fazer. Tá, como líder, eu quero que você me diga como voltar. Tudo bem. Me sigam. Se eu não conseguir atravessar o rio de fogo, eu não vou passar no teste. Eu não quero que isso aconteça. Esse é um grande teste O grande teste do pescoçudo O rio de fogo não é mole, não Não quero cair lá dentro, não O grande teste é uma lição O grande teste Está sendo muito difícil, complicado Mas é divertido Eu tenho que pensar Tenho que esse fogo atravessar Pro teste acabar Então como eu faço? O grande teste do pescoçudo É realmente um grande teste Isso eu tenho que fazer Um líder também posso ser O teste eu tenho que vencer O grande teste O grande teste O grande teste Talvez eu consiga atravessar o rio de fogo saltando Eu não vou conseguir saltar o rio de fogo, pai Desculpe, pai Eu não descobri o modo seguro de realizar a tarefa Acho que ainda não estou pronto para ser um líder Meus parabéns, Little Food Você passou no teste do grande pescoçudo O quê? Mas como? Eu não atravessei o rio de fogo Como vou passar? Este teste foi diferente dos outros Foi um teste de bom senso A tarefa era impossível E você decidiu corretamente não tentar, filho E se eu tentasse atravessar o rio de fogo? Eu teria impedido E você não passaria Mas mesmo que você não passasse no teste Eu ainda te amaria Vamos embora Lá vem eles Little Food Você completou o teste? Completou, sim Pai Um dia eu vou poder liderar um bando igual a você Bom, Little Food Parece que você já tem o seu próprio bando Que ótimo Outro líder pescoçudo Ô, Little Food Você tem que me contar como foi o teste Ah, ah Não dê nenhuma dica ao Chori, Little Food Dica? Chori ainda não está pronto Para fazer o grande teste do pescoçudo Claro que não está pronto Ei, peraí Quer dizer Que ele ainda não fez o teste? Ah Não Mas eu vou fazer Logo Não tão cedo, eu espero Tem até a próxima Filipe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto